e eu quero que você pare de fazer agora sombras em texto assim ó e também assim e para que você para então de fazer isso você precisa aprimorar a sua percepção visual e assim como você toma café da manhã como no almoço como na janta você precisa consumir bom design e saber é claro quais botões apertar para que não faça mais esse tipo de trabalho já que você não já está preso lá nos anos 90 e no início dos anos 2000 a não ser que seja proposital aquele tipo de efeito porque você quer talvez fazer uma estética mais antiga bom jamais faça esse tipo de sombra se você quer parar de vender 10 reais e começar a vender sem parar de vender sem começar a vender mil você só vai conseguir agregar valor no seu trabalho de design quando você souber aprimorar aumentar a sua percepção visual e as suas técnicas e é isso que eu falei na Live 66 este vídeo que você está vendo aqui agora ele é um filho um pequeno frutinho de uma Live bem mais completa onde eu falei sobre luz sombra e desfoque já fica o convite para você assistir o seu exercício depois dessa aula aqui é pular lá para aula mais completa para você o que aumentar a sua percepção visual porque design nada mais é do que trabalho intelectual e de observação perfeito então muito prazer se você não me conhece sou Diego Rangel também conhecido na internet como o dicas visuais já aproveita aí para você curtir o vídeo se inscrever agora no canal e também seguir no Instagram onde postamos conteúdo diariamente Ok eu quero destravar sua criatividade através do design dado então essa introdução vamos agora ir para o tutorial muito bem então como falei aqui no início do vídeo vídeo se você não quiser que o seu layout o seu design pareça ter feito aí no o de arte a 1520 30 anos atrás tá a não ser se isso for proposital às vezes você quer que o seu design tenha isso proposital talvez tenha realmente essa ideia de algo antigo como por exemplo aqui faz sentido ter uma sombra mais dura no texto um realismo é mais voltado para a época antiga aqui por exemplo é algo que foi trabalhado foi pensado esse aqui é um meio que uma sombra é mais dura a extrusão 3d parece nesse sentido legal bacana já aqui já foi um você consegue perceber a diferença que aqui tem muito mais trabalhado detalhe muito mais detalhe e aqui ficou meio que apenas uma sombra aplicada aqui tá aqui tá por exemplo uma sombra mais elegante eu falei mais sobre isso nós nós tratamos muito sobre esse assunto sobre luz sombra desfoque aqui na Live 66 eu deixo novamente o convite para você assistir porque Nossa Diego mas são três horas caramba mas é de graça você não vai pagar nada você vai ter uma baita aula de como utilizar a luz sombra desfoque seja no canva seja no figma seja no photoshop para de reclamar vai estudar para de comprar curso online que não te ensina nada senta o bumbum na cadeira estuda aqui com o tio Diego para você aprender fazer designs melhores como por exemplo ó antes de entrar aqui ó aqui tem sombra como é que a gente aplica sombra seguir foi feito para um cliente tem sombra aqui tá sombra elegante sombra bonita olha aqui por exemplo sem sombra dá para ler mas com uma sombra uma leve sombrinha vai dar mais destaque entende outro aqui em outro cliente aqui tem sombra em texto aqui por exemplo ó tem sombra em texto mas foi colocado de maneira que ficasse mais a mercer que vai destacar o texto que vai ter aqui leves atribuições como é que a gente faz isso como é que a gente tem essa percepção bom além disso é necessário que você entenda né sobre boa sombra e é uma sombra ruim então vou digitar aqui no no google shadow bad shadow design né então você vai digitar isso aí depois para você dar uma olhada onde aqui ó uma sombra bonita elegante uma sombra dura feia muito próxima aqui já mais sem sombra né então entre escolher eu só posso escolher essa nem escolha ou vai com uma sombra bem mais suave ou algo sem sombra é digo como é que eu faço para saber que o meu design tá com sombra ruim e tal você vai você não come café da manhã almoço janta bom você vai ter que se alimentar de bom design e você vai ter que observar o mundo a sua volta você vai ter que ver como que a luz se comporta por isso que eu fiz uma aula bem extensa bem completa eu faço vários conceitos aqui onde por exemplo aqui ó foi colocado sombra de maneira elegante essa sombra aqui tá porque essa sombra acompanha aqui a questão do sorvete a questão aqui dos outros objetos e assim por diante foi colocado aqui ó sombras mais realistas que inclusive eu tenho um vídeo aqui já sombra realista no campo como é que você pode fazer então é necessário que se você não quer cobrar parar de cobrar 10 reais por arte começar a cobrar sem você não quer parar de cobrar 100 reais por trabalho começar a cobrar mil você precisa melhorar sua qualidade de qualidade de trabalho como é que a gente faz esse nível de elegância de trabalho aqui de sombra luz composição bom live 66 vai aí responder para você mas então deixa eu só te passar aqui o que que seria uma espécie de boa sombra a não ser que seja proposital como eu falei este estilo de design age eu quero que meu design realmente ele pareça mais antigo é de propósito que eu queira que ele seja antigo eu quero que ele realmente tem isso aqui beleza então vai fundo sem problema nenhum vai ficar elegante agora se a ideia você fazer essas artes um pouco mais modernas um pouco mais de social mídia um pouco mais de vamos dizer assim redes sociais você vai ter que aplicar sombras mais elegantes como por exemplo este primeiro aqui que eu coloquei aqui ó um objeto de fundo uma sombrinha que nós fizemos lá na Live 66 e apesar da fonte ter uma sombra aqui ó se eu tirar ela aqui não afeta na leitura porque eu tenho além do objeto de desfoque aqui minha fotografia está desfocada eu tenho uma leve sombreado só para dar mais contraste já fica mais elegante fica mais limpo não fica tão duro não fica tão um efeito assim que a galera vive colocando Jesus Cristo para de colocar isso isso é isso é ruim isso é brega só antigo isso é amador não tem problema nenhum você começar assim mas você tá aprendendo aqui a como não mais fazer isso então se você for aplicar alguma sombra aqui você vai aplicar de maneira onde vai ser muito mais suave ó desfoque você vai aumentar mais você vai reduzir um pouco a transparência aumentar um pouco mais a distância a ideia que a sombra ela acompanhe mais suave como a luz coisa aqui nesse cara aqui ó você tem uma luz suave olha as sombras das das da parede dele olha como é que a sombra tá suave não tem nenhuma sombra dura aqui então a gente acompanha a sombra nesse nesse formato eu coloquei no outro objeto só para dar mais contraste porque porque aqui tá branco né aqui quinta sumiu consumiu quinta então a gente coloca aqui uma leve sombrinha pronto ficou elegante ficou tranquilo olha essa daqui eu não vim aqui coloquei um sombreado assim tá assim ó coloquei aqui vou colocar cor para decorar vou colocar aqui para enfeitar para com essa palavra na sua vida para o parou de enfeitar você tá produzindo bom design você tá produzindo coisas ó isso aqui ó eu vou adicionar um brilho Jesus que coisa horrorosa tá então vamos colocar uma sombra decente preto você vai aumentar o desfoque você vai diminuir a transparência mas não dá para ver pois é exatamente a a sombra ela é apenas um objeto só só para compor a cena pronto tá elegante tá perfeito vou colocar aqui até mais próximo do rosa só que vou escurecer aqui ó quase preto vou deixar esse aqui pronto é apenas para dar só um detalhe só um pequeno relevo só para realmente não dizer que não tem tá ok elegante maravilha é assim que você vai trabalhar sombra em texto a partir de hoje aqui aqui por exemplo foi feito um efeito de desfoque foi colocado um objeto aqui que a gente tá com desfoque né aqui ó foi trabalhado lá na live 66 e aí eu coloquei uma uma fonte aqui por cima não precisa de sombra mas se for só para aplicar sombra efeitos você geralmente a galera volta esse flutuante aqui ó mas flutuante ele você não tem opções aqui de mexer nele por exemplo a luz tá vindo olha como é que a luz tá vindo frontalmente então a luz viria aqui ó da esquerda para a direita então a luz tá vindo dessa esquerda para direita aqui o rosto para mulher vamos acompanhar a sombra dela sombreado você vai mexer aqui na direção aqui tá certinho nós vamos colocar aqui em preto e vamos aumentar aqui mais o desfoque ok mas o desfoque diminuir um pouco a transparência perfeito olha só uma sombra bem mais suave bem mais tranquilo que acompanha a iluminação então imagina que tem um foco de luz aqui ó olha que o solzinho o solzinho tá aqui e tá iluminando aqui toda essa cena certo então aqui a sombra do outro lado né a sombra do lado de cá não faz o menor sentido uma vez que o foco de luz a luz tá aqui certo como eu ensinei na live 66 a sombra sempre vai estar o oposto da luz então a gente vai colocar a sombra para o outro lado daqui para cá tá e aí pronto já ficou mais elegante já eu quero uma sombra um pouquinho mais suave então a gente pega por exemplo esta cor aqui clicar em mais clicar aqui no conta gotas vou pegar aqui essa cor de fundo e vou dar uma descida dela aqui ó quase para o preto aqui perfeito aumenta um pouquinho transparência mas o desfoque ainda maravilha perfeito sombra elegante sombra bonita mas não dá para ver Diego quero mais forte parou 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 você vai ser uma pessoa agora que vai trabalhar suas fontes e as suas sombras em textos mais elegantes olha aqui por exemplo se fosse né uma outra pessoa talvez um designer mais amador que tá começando que não tem problema nenhum eu mesmo comecei assim mas colocaria assim ó um sombrão e tal até que isso aqui não ficou tão ruim porque que eu tô com uma cor mais próxima do de fundo é uma cor mais roxa geralmente fosse em preto ficaria assim ficaria um pouco mais forte duro brega então a gente sua avisa aqui ó com as cores a gente chega aqui com a cor mais próxima ainda ó conta gotas aqui aqui ó beleza ok copiar colar aqui e essa sombra não está aqui à toa ela acompanha a sombra do objeto que nós criamos aqui certo então tem todo esse contexto nesse processo aqui então era isso que eu queria trabalhar com você sobre sombras em texto que você vai aplicar com mais suavidade e se você quiser aprender mais sobre sombras por exemplo como é que eu faria Diego para fazer uma sombra aqui no meu painel melhorar esse brilho né eu acho que você sabe perceber a diferença entre esta imagem aqui e esta imagem aqui certo você consegue ver a diferença que isso daqui tá ok mas não tá não tá tão legal quanto essa o que que acontece aqui tem brilho como é que a gente aplica esse brilho está aqui ó brilho de fundo já o meu vídeo no YouTube tem a live completa ou seja você vai ser uma pessoa que vai começar a utilizar brilho e a sombra e luz ao seu favor você agora está querendo se profissionalizar você vai ser mais suave mais delicado mas uma pessoa que realmente vai saber utilizar que os elementos independente do programa tá seja canva Photoshop Figma qualquer outro você vai ser uma pessoa que vai saber utilizar os elementos ao seu favor e aí me conta o que você achou agora desse vídeo aqui nos comentários se você vai reproduzir agora uma sombra mais elegante tira um print marca lá no Instagram arroba dicas visuais fala Diego consegui fazer uma um trabalho mais elegante veja também os outros vídeos dessa série aqui da Live 66 brilho de fundo sombras mais realistas enfim comece a aprimorar mais valor no seu design também estou deixando o link na descrição do visual flicks visual flicks que é a minha maneira de categorizar organizar os meus conteúdos de forma que você estude design de verdade gratuitamente fica o convite para você entrar de graça no visual flicks apertando o link da descrição e nos vemos então no próximo conteúdo tchau tchau